Quem vem de longe pra buscar felicidade Sabe que a simplicidade guarda sempre um bom lugar Lago no campo, meu interior guardado Onde voam os sentimentos como nuvens pelo ar A vida passa como pensamento A mistura dos momentos faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia vou te encontrar Deixei acesa a lua da minha esperança Que de lá no céu te alcança pra brilhar no seu olhar Quem vem de longe pra buscar felicidade Sabe que a simplicidade guarda sempre um bom lugar Trago no campo, meu interior guardado Onde voam os sentimentos como nuvens pelo ar A vida passa como pensamento A mistura dos momentos faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia vou te encontrar Deixei acesa a lua da minha esperança Que de lá no céu te alcança pra brilhar no seu olhar Quem vem de longe Que de lá no céu te alcança pra brilhar no seu olhar Que de lá no céu te alcança pra brilhar no seu olhar